A Língue Me Gajíram Bává Lelelelelele A Ganyadili Sane Dejuni Lá Kysédebissima A Íno Malédro 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 Signum Puterná Kysédebissima Kysédebissima Me Pádié Na Jalina Kysédebissima 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 Oh Q, se, de, isi mas Q, se, de, o zil da van Q, se, de, isi mas Q, se, de, aman aman Hay aman Hay lelele Hay lelele Cancila babalala Hey me pra lesir Aman aman O que é isso? A calinca-linda doze A não ia vão A da filha, a babá A que ali A não vai não ia vão Me dedinho a vão A mané pra ali E crucivos E mozou E barrozeiro A que tchereva A idê revo Ika lopane Sane du Teni keren Okina isso A do que é kati lá Bela E barrozeiro A que A mané pra lá A mané pra lá A gati na A mané pra lá 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 Cina bila, adobado, aman aman, aman aman, aman Semnolim, hoje Helal, ho Digi-di-ta-ta, digi-di-ta-ta, digi-di-ta-ta Cadilha, vó Digi-di-ta-ta, 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 digi-di-ta-ta Cadilha, vó Yuvado, yuvado, baby Amãn, 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 amãn Amãn, 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 amãn Amãn, 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 amãn Amãn, amãn, amãn Amãn, amãn Amãn, amãn Amãn, 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 amãn, amãn Amém. Uma música. Nós vamos fazer minores, colegas. Evala. E para todos. Amém. Tem que estar mortos? Tem, tem. Amém. 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 Amém.